Ok, quanto quiseres. Qual a experiência? Boa? Calvosa. Aliás, já seria de esperar. Desculpa, tens de carregar para este andar. Qual a experiência? Deliciosa. Os sabores das frutas são fruta mesmo, tem sabor intenso, porque é branco e damasco. O caramel salgado é a frutagem. Não tenho desculpa para seguir. Para já só posso colar e ingerir. Mas são espetaculares. Obrigado.